Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathanael, sou biólogo, professor de biologia e muito apaixonado por botânica. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês uma atualização aqui do meu espaço, está certo? Finalzinho de tarde hoje. Mas antes eu já peço a vocês, curtem, comentem e compartilhem esse vídeo se vocês gostarem da ideia. E também já se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização, tá bom gente? Olha só, esses vados aqui recebeu recentemente, né? Estão aqui, já estou vendendo super de boa eles. As minhas samambaia, gente, olha esse pé de mini cajá, olha que coisa linda, maravilhoso. Cara, tem na sua casa uma planta dessa, uma frutífera. Tem aqui algumas palmeiras e o barulho aqui atrás, né? Aqui minhas samambaia, algumas orquídeas aqui, ó, que eu já estou vendendo também, tá certo? Samambaia aqui, olha gente, eu mudei a samambaia tem alguns dias, ela já está com uma nova cara, né? Estava bem feinha, o espaço já estava pequeno. O chifre de viado que estão aqui, eu fiz vídeo outro dia deles, ó, já estão, esse aqui foi o mais novo, está se recuperando. Tem aqui mais vaso. Agora eu vou pegar também vasinhos de cerâmica, que eu não tenho aqui, ó, vasos de barro. De barro, é ótimo para suculentas e cactáceos e tal. Eu vou ter isso aqui também. Aqui o espaço da bagunça, que fica os meus adubos. Tá, um monte de adubo aqui jogado. Estou meio bagunçado, viu gente? E algumas, algumas plantas de sombra aqui. Essas, essas, a orquídea aqui, essa havanda, eu tenho que organizar a bichinha, tirar do chão. Não, vamos pra cá. Olha, olha esse pé de, esse pé de pitanga, gente, que coisa linda. Quem me passou, ele foi meu amigo Lohan. Ele trabalha com bonsai, Lohan, bonsai nordeste. Vou deixar aqui na descrição o link do canal dele no YouTube, para vocês também acessarem. É uma pessoa super de boa. Vamos pra cá. Tem essas caqueirinhas aqui também, ó. Isso aqui é de coco, gente, por isso que é caqueira, tá certo? Super ecológico, tá bom? Não agredo do meio ambiente, ainda tira a sujeira do meio ambiente, né? Vamos pra cá. Aqui, ó, eu tava organizando ainda há pouco, algumas plantas de sombra aqui. Bem, olha que coisa linda essa daqui. Olha essa outra folhagem, que maravilha. Tem aqui algumas brumelhazinhas. Eu tenho essa helicônia amarela aqui também. Olha, essa daqui perfeita. Tô com mudas dela agora pra fazer. Aqui meus cactos aqui, ó, meus suculentos, tá? Vamos pra cá. Aqui umas plantas que eu tenho penduradas. Olha essa... É... Nepentes. Essa aqui é uma graciflora. Olha que coisa linda, gente. Tá com... Os jarros... Tá muito grande. Olha só. Ela se alimenta de inseto. Essa é insetívoro, tá? O inseto cai aqui dentro. E aqui tem um suco digestivo, tá? Ripsales, Ripsales, Alfinete. Aqui algumas jibóias, né? Tá aí. Ali algumas mudinhas que eu tô fazendo, ó. Tá bom? Ali minha samambaia que eu amo de paixão. Tem uma mudinha dela ali também, ó. Muda aqui, muda aqui. Essas eu comprei, não fiz, tá? Mais um chifre de veado aqui. Aqui algumas brumelhas que eu deixei no chão hoje de manhã. Eu tava gravando um videozinho pra vocês também. Tá bom? Vamos pra cá. Olha essa palmeira que coisa... Eu amo essa palmeira, gente. Amo, amo, amo. Grandona ela. Quase 3 metros. É mais de 3 metros, na verdade. Tem a leão suculenta que eu preciso mudar. Rabos de macaco lá atrás. Tão vendo ali? Isso aqui eu ainda tenho que organizar. Eu tô sem pote, gente. Sem substrato. Por isso que a gente ainda tá mal aí os bichinhos. Mas tão indo. Aqui eu tenho algumas pimentas também, ó. Essas pimentas aqui já tão vendidas. Os meus arrudinhas estavam sofridos. Mudei. Mudei antes de ontem. Já tão com a nova cara. A planta, gente, elas precisam de cuidado sempre, né? Essa minha orquídea aqui que eu já me arrependi. Já se agarrou na parede todinha. Olha aí, gente. Né? Aqui eu tava fazendo muda agora. Isso aqui eu acabei de plantar pra uma cliente. Um Lírio da Paz Mini. Já leva pra ela. Tem aqui mais suculenta. Minha jabuticaba. Gente, eu amo pé de jabuticaba. Alguns bonsais que eu tenho. Olha que lindo esse literato aí. Esse aqui já tem um tempinho já. Tá? Esse aqui, ó. É de uma nativa minha aqui da nossa região. Palmo Lato. Uma mirtace. Olha. Vai ser um bonsai fantástico, né, gente? Olha que lindo. Aqui também, ó. É uma guabiraba. Também vou trabalhar pra ser um bonsai. Esse daqui é uma pitanga. Perdão, uma pitanga. Nada a ver. Uma bugaville mini, ó. Essa é de uma cliente minha. Ela trouxe pra mim organizar pra ela. E tô esperando o meu amigo, Lohan. Os vasos que ele faz. Tá? Aqui tem uma ruda grande. Aqui é mais aquela parte das plantas que tão se recuperando. Aqui tem umas flores aqui, ó. É o meu rosa do deserto. Que já tão começando a florir. Gente, eu tô com um monte de rosa pra trocar. De vaso. E tô sem vaso. Tô sem pote. Tô esperando o mínimo me trazer. Eu gosto de colocar nesses potinhos assim de plástico. Tá vendo, ó. E eu preciso de muito, muito pote pra colocar. Tá? As rosa que eu fiz semana passada. Troquei de pote também. E vai dar certo. Gente. É um prazer estar com vocês todos os dias, tá? Me acompanhe no canal. Segue aí. Pra aprendermos juntos. Um abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Valeu!